E atenção, esse vídeo tem spoiler de Tokyo Revengers, mas como a próxima temporada vai vir em 2050, eu aconselho você a vir acompanhar Tokyo Revengers comigo. Bom, é um prazer. Izana e Kizaki se uniram em prol de um único objetivo, destruir o Mike com um plano brutal e maligno. Até mesmo o subordinado do Izana duvidava, Izana, você vai mesmo fazer isso? E na hora ele respondia que sim. E o Kizaki começava a falar, Izana, o Mike está na sua mão, eu cuido do resto, a vitória será nossa. A cena contava para o cemitério, Lao Takimi chorava no túmulo de Shinjiro e prometia que a Black Dragon seria o melhor time de todos. Do nada o Izana aparecia e começava a dizer, Então o décimo primeiro líder da Black Dragon nasceu no dia da fundação dela. Interessante. Sem pensar duas vezes, o Inub partia para cima dele e perguntava o que diabos ele estava fazendo ali. E ele calmamente respondia, Me solta, só estou visitando o túmulo do meu irmão. No meio da confusão, o Mike surgia. Ele e sua irmã estavam ali para visitar o túmulo do seu irmão. Mas quando ele viu o Izana, ele pediu na hora para o Takemichi levar a Amy embora. Enquanto o Kizaki se preparava, o Hama comentava que ele não tinha cara de quem faz esse tipo de trabalho sujo. E ele respondia, Sim, mas eu não confio em ninguém para fazer isso. Dentro do cemitério, Mike e Izana se encaravam. O Izana começava a falar, Do lado de fora do cemitério, o Ema se perguntava, Aquele cara, o Izana, ele é o meu terceiro irmão, não é verdade? Mesmo quando o nosso irmão morreu, ou até mesmo quando o Badi se foi, o Mike não mostra a sua fraqueza, não importa o que aconteça. Então sempre que houver problemas, eu ajudarei, não importa como. De repente, o Takemichi avisava, dois caras e uma moto. Mesmo à distância, ele reconhecia que era Kizaki, que vinha com um taco na mão. Ele pensava que era o alvo, então tentava de todas as maneiras proteger a sua cabeça. Mas na verdade, o alvo era a Ema, a irmã de Mike e Izana. E mesmo depois disso, o Kizaki olhava para trás e falava, É o fim, Takemichi. Takemichi não conseguia acreditar, ele implorava para ela acordar a todo momento. Porque se ela morresse no passado, nem ele mesmo conseguiria salvá-la. De repente, o Mike aparecia e o Takemichi tentava explicar a situação. Izana somente olhava e depois saía andando. Ele era a distração que Kizaki precisava. Desesperado, o Mike coloca a Ema em suas costas e fala para ela não se preocupar. Eles já iriam chegar no hospital. E ainda com vida, a Ema se esforçava para falar, Eu te amo, Zaki. Diga isso a ele. Takemichi, cuide do Mike agora. Mike abriu um sorriso e falava, Diga isso você mesma. Logo depois, ele caía na real. O corpo da sua irmã já estava frio. E a cena cortava para o hospital. Lá o Dakin encarava aquele corpo já sem vida e não acreditava no que ele estava vendo. Mike mostrava sua fraqueza pela primeira vez. Ele estava completamente destruído por dentro. E o capítulo acabava com o Dakin falando, Vamos conversar lá fora, Mike. E galera, quem quer ver o que aconteceu? Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem a luta mais triste de Tokyo Revengers. É, eu estou indo nessa e eu amo vocês.